O sol é um importante aliado para a obtenção da vitamina D que ajuda a aumentar a imunidade. Mas se não for bem dosado, ele também pode causar muitas complicações à saúde, até mesmo câncer de pele. Erlich nunca teve cuidado com os olhos. Trabalhando sempre ao ar livre, não se preocupava em usar óculos escuro. Acabou adquirindo uma doença. Dois anos atrás eu tive um câncer no meu olho direito. Graças a Deus já fui curado. E o que a doutora me disse foi o seguinte, que se todo mundo soubesse, aqui em Teresina, teria muito cuidado na nossa região por conta da luminosidade. Não sairia de casa sem um óculos escuro. A região nordeste concentra o número maior de casos de câncer ocular no Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, algo que pode estar associado às altas temperaturas. Pode ser o da palpa, pode ser o vaso celular, o espino celular, que são o vaso celular mais leve e o espino celular, que ele é mais agressivo e pode ter metástase no resto do corpo também. A médica ainda explica que, infelizmente, as pessoas não têm o hábito de fazer consultas e exames no oftalmologista com frequência. E muitas pensam que usar óculos escuro está mais associado à vaidade. Às vezes eu uso um óculosinho para o sol, né? Às vezes, não sempre. Nunca tive esse hábito de usar óculos. O olho não, só é protetor solar no rosto mesmo. Só que é importante você saber também que não dá para sair por aí comprando qualquer óculos escuro. Ele precisa vir com proteção solar, ou seja, proteção UV, contra raios ultravioleta. A proteção UVA ou UVB deve ser de 99% ou 100% de absorção. Então, quando a gente compra um óculos que não tem essa proteção, é como se fosse pior do que você estar sem óculos. Porque aquele óculos vai escurecer a sua visão, o seu olho, vai dilatar a pupila e vai expor as estruturas dentro do olho mais ainda. Quem conseguiu o diagnóstico do câncer na fase inicial se livrou da retirada do globo ocular e, quem sabe, até de um óbito. Não se exponha muito ao sol sem óculos escuros, entendeu como é que é a história? E evite pegar muito vento na cara. Tenha cuidado com a sua visão, com a sua saúde. Olha, o sol não está para brincadeira, viu? Não está para brincadeira mesmo. Mas 5h48 em ponto, todo dia eu vejo o sol brilhando, nascendo, poderosíssimo. Então, os dias que virão pela frente são de muito calor e você vai ter que cuidar da sua saúde. Seja do ponto de vista da hidratação, quanto da proteção solar. É lógico que a vitamina D faz muito bem para a nossa imunidade, a gente já sabe, né? Mas o controle precisa ser feito. Especialmente evitar os horários de entre 10 da manhã e 4 da tarde, quando o calor é muito elevado. É lógico que a vitamina D, quando o calor é muito elevado, quando o calor é muito elevado, É lógico que a vitamina D, quando o calor é muito elevado, 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 quando o calor é